Depois de matar a família, ele foi até a casa sede aqui da fazenda, roubou a arma e daqui partiu para a casa do vizinho. Tem uma trilha aqui cerca de 500 metros até a casa do seu Roberto Clemente. Mais ou menos isso. É por esse caminho aqui, essa trilha aqui que leva para a casa do seu Roberto Clemente da Atena, que foi a terceira vítima do Wanderson Protássio. Ele foi até lá, sentou como se nada estivesse acontecendo. O casal já estava saindo de casa, ele se aproximou e ali, naquele momento da Atena, ele tomou um refrigerante com a família, sacou a arma e atirou no seu Roberto na frente da esposa dele, que também foi vítima desse assassino. A gente vai até lá, é um caminho relativamente curto, cerca de 400 metros até a casa do seu Roberto e da esposa dele. Essa aqui da Atena é a casa do seu Roberto Clemente. A gente vê que está queimada. Ela pegou fogo recentemente e foi o Wanderson Protássio, junto com uma outra pessoa, um outro caseiro, tio da Ranielle, os dois vieram até aqui e ajudaram a apagar. Por isso, ele voltou até aqui com a bota que ele recebeu da esposa do seu Roberto Clemente, em agradecimento por ter apagado esse incêndio. No momento que o Wanderson chegou aqui, o casal já estava saindo aqui pela porteira, saindo com a picape. Ele chegou, cumprimentou os dois com toda tranquilidade, o casal desembarcou da picape, entrou em casa, trouxe um refrigerante para o Wanderson, ele tomou tranquilamente, enquanto conversava com os dois, sacou a arma e disparou contra o seu Roberto. Já caiu morto. Nesse momento, a esposa do seu Roberto tentou sair correndo, tentou escapar. Ele perseguiu, ordenou que ela tirasse a roupa, tentou arrancar a roupa dela, mordeu o rosto dessa senhora e ela resistiu. Ele, então, fez um disparo no ombro, ela caiu, se fingiu de morta, enquanto o Wanderson embarcou na picape, foi embora, deixando o seu Roberto morto e a esposa dele, aqui no chão ferida, ela ainda conseguiu levantar e pedir socorro na casa de um outro vizinho de uma outra fazenda, próxima daqui, enquanto o Wanderson fugiu em disparada para o meio do mato.